Eu acordei bem cedo hoje e, por ter perdido o sono, eu fiquei meditando sobre a questão da origem, da nossa origem, da origem da assim chamada mente humana, que é uma coisa interessante, no filme Lúcia, aquela hora que ela está explicando lá para os cientistas, ela fala assim, olha, o ser humano tem a maneira de trazer tudo para encaixar dentro da sua limitada capacidade de percepção. Então, o próprio ser, para tentar se entender e comunicar com outras manifestações de ser, criou a expressão ser humano para diferenciar toda a criação. Ah, esse é o ser humano, esse é o ser animal, esse é o ser vegetal, esse é o ser mineral. Então, ele foi fragmentando toda a criação única para trazer um modo empacotado, pessoalizado, humanizado. E aí eu fiquei pensando sobre o sentido da palavra humano, humano vem de húmus. Húmus é aquela parte que fica em cima da terra, úmidazinha, fica em cima da terra, ela não é nem a árvore e nem as raízes da árvore. Então, vê, é um estado mediano de ser, ele não está nem na superfície e nem na supermercia. Nem nas profundezas. Nem nas profundezas, né? É um estado mediano. E é interessante que você fala, quando a mente se reporta à humanidade, ela se reporta no sentido de sociedade constituída. Tanto que assim, a mente vem e coloca assim, ah, que aquele que não vive dentro da sociedade e que vive na selva, é o selvagem, é índio. Ele não é o ser humano, ele tem um gênero diferente. Se ele vive na sociedade, ele é humano, nos termos psicológicos. Se ele está identificado com os valores psicológicos da sociedade, se ele não está identificado com os valores psicológicos da sociedade, ele é chamado de outsider. E o que se chama de outsider, ele olha aquele que está identificado com os valores da sociedade, chama ele de normótico. Então você vê, tanto o selvagem como o humanizado, tanto o outsider como o normótico, eles vivem em estado de debilidade. Porque eles vivem a base do medo, da busca de poder, nem que seja o poder de ser reconhecido, e ir atrás do desejo. Eles estão na crença, né? É. Essa própria separação aí é uma crença, acreditar que é uma coisa ou outra. Então, uma outra coisa que me chamou a atenção no filme Lúcia, é a hora que ela fala assim, olha, parece que quanto mais eu vou perdendo tudo aquilo que faz de mim, humano, humana, mais eu vou tendo espaço e sendo invadida por todo esse conhecimento que a mente humanizada não consegue ter acesso. Exatamente. Então, nós podemos dizer que o processo de depuração psíquica é um processo de transumanização. Realmente tirar isso que é dito por humanidade é que começa quando a criança começa a entender o primeiro sentido da simbologia humana expressa pela palavra na tentativa de comunicação. Que é pela palavra que ela vai ser humanizada, que ela vai ser condicionada, que ela vai ser domesticada, que ela vai perder o contato com essa... vai perder a unidade, o contato com essa natureza real, essencial, original, primária. Essa essência primogênita, por isso o primogênito é o preferido, porque é o não condicionada. O estado primal da mente que não tem nenhum condicionamento humano, nem mesmo o condicionamento de ser humana. A criança não sabe. É, ela não diferencia ela do animal, do... Ela não tem gênero. Ela não tem gênero. Nada, para ela é tudo a mesma coisa. A gente só vai ter noção, a criança só vai ter noção de como ela vai crescendo, e conforme ela for sendo condicionada, ela vai reagir a esses condicionamentos, aí sim ela vai fazer a separação, né? Aí começa a fazer a separação. Então, nós podemos afirmar que a entrada, ou melhor, a reentrada, ou o novo nascimento no transpessoal, no transumanizado, é quando você, pela observação passiva, penetrante, silenciosa, não verbalizada, que não busca por consolação, você consegue perceber todas as características humanas, limitantes, e pela percepção plena dessas características, essas próprias características, pela ação do percebimento, se vêm dissolvidas. É. E a mente se dê prontificada para o fluir dessa libertária transpessoalidade. É. É porque esses condicionamentos, toda essa crença, tudo isso que está no pacote dos condicionamentos, atrapalha, né? deixa a gente acreditar que é aquilo ali, né? Você passa às vezes décadas achando que você é uma coisa, até que você tem ali um tranco da vida e desperta e vê que não é nada daquilo. Aí começa, né? A busca, entre aspas. É. Uma coisa que, na verdade, né? Se você parar para pensar, realmente, naquele filme Lúcia, ele deixa bem claro, até como é um processo apavorante, essa desconstrução da pessoalidade, da humanidade no ser, do que foi humanizado nele. Isso fica claro naquela cena do avião. Então, a questão do avião já está mostrando, está num nível muito superior de percepção, de estado de ser, de vivência do que quem está na superfície ordinária. certo? Então, ali, lembra que ela vai tomar aquela champanhe? Cai os dentes do juízo. Então, ali, para mim, foi uma representação. Nesse processo, o juízo normal, a razão normal, ordinária, cai. E quando a mente se vê sem esse juízo ordinário, esse juízo humanizado, essa razão humanizada, condicionada, ela entra em pânico. Ela entra em pânico e precisa de doses muito mais fortes de percepção de si mesmo. Então, a desconstrução da pessoalidade inevitavelmente leva a esses estados de não identificação que produz uma tremenda inquietação, uma tremenda insegurança, um tremendo desespero por você não saber o resultado que pode se apresentar na eminência do fim dar de tudo aquilo que te faz acreditar que você é uma pessoa. Se sente desamparado. que você é um indivíduo, que você é um ser humano e não que você é simplesmente o ser. É. Isso para a mente que funciona dentro dessa lógica primal soa como heresia, soa como absurdo, soa como delírio. porque essa mente foi feita para acreditar que ela é pessoal, que ela é separada. E como ela está ligada diretamente ao corpo, até os corpos, é muito difícil você ver, tirando gêmeos idênticos ali e tal, é muito raro você ver alguma pessoa idêntica, é tudo diferente, até isso separa, né? E aí que separa ainda mais ainda, porque você tem aquela concepção de que eu estou aqui, ele está ali. Então existe o eu, o ele, o você, o ele e o tu, né? O eu e o você. E aí pronto. Aí está tudo, aí está separado mesmo. E a gente acredita que tem que sustentar e alimentar essa pessoa. Que você é o corpo, que você está ligado, porque está ligado diretamente, o ego ali, a pessoa está ligada diretamente àquele corpo, né? Então assim, quem garante, né? É uma coisa muito louca, muito louco isso.